Boa noite a todos, é uma felicidade muito grande ver essa multidão que acompanha o 22. Quero parabenizar o pessoal das bandeirinhas que estão aí vibrando, que estão bandeirando e quero também agradecer a minha equipe, as minhas amigas que tem me acompanhado e dizer a vocês, dia 7 se aproxima e quero pedir a cada um de vocês a oportunidade. Tenho vontade, tenho coragem, mas preciso ter oportunidade. Quero contribuir com a nossa cidade, trabalhando pelo social, por mais educação, mais saúde, moradia e emprego. E no dia 7 de outubro, gente, não se esqueça, para prefeito, Fabião e vice Eurivaldo, para que o progresso, para que o trabalho possa continuar. E essa mulher que está do lado dele, para estar representando cada um de vocês. E dizer a vocês que Gisele Madeira tem vontade, tem coragem, precisa de oportunidade. E no dia 7 de outubro, não se esqueça, para a vereadora, Gisele Madeira com o número 17777. E para prefeito, Fabião e Eurivaldo. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.